Pronto gente, 33ª edição do Esportes com Dalvan no ar, ou na rede, ou aonde você quiser, igual o Campinho de Nova Era, esse é o campo tradicional, como você pode ver ao fundo aqui o nosso cenário, como é que tá bonito, ó, o cenário, filma lá produção, ei, que cenário bacana, aquele trabalho de aquecimento aqui a gente já aqueceu, né, a gente tá em campo, por isso, dois finalistas do Campeonato Carioca aqui, que prazer, irmão, falar com você, depois de praticamente quatro anos que a gente não se fala, você teve uma entrevista pra gente lá no antigo canal, e agora tá aproveitando esse período aí, é sempre bom falar contigo, grande Albert, que aqui no Nova Era é coquinho. É, isso aí, não, prazer todo meu, cara, tá falando com você, né, como você falou, da última vez eu tava naquela transição ali do Tupi, depois passei no Manchester, fui pra São Paulo, tive essa passagem esse ano maravilhosa lá no Nova Iguaçu, então é pra mim tá aqui nessa resenha contigo, que é sempre um prazer. Irmão, recíproco, eu tô muito feliz, porque, como eu falei pra você, eu torço muito pelos meus amigos, pelas pessoas da nossa cidade, e cada jogo, é, esse ano eu vibrava mesmo, torcia mesmo, era bairrista, curtia, se necessário fosse, comentava lá tudo que tava acontecendo naquele Nova Iguaçu, realmente foi um saldo muito positivo, foi brilhante, mas a gente sabe, Pet, o meu amigo Albert, porque eu tô falando do Pet, que também é outro craque que tá lá, não sei se ela falou, dá um saldo pro Pet aí. Abração Pet aí, meu parceiro, craque de bola, tamo junto. Isso, a gente sabe que não começou ali, né, irmão, aí você tem já uma caminhada no futebol, então pra galera que às vezes acompanha, mas que entra no seu Instagram, em sua vida, do Nova Iguaçu ali pra cima, conta um pouquinho como que foi a sua jornada até essa chegada esse ano lá no Nova Iguaçu. É, a gente até brinca que as fotos recentes ali no Maracanã, nos estádios ali, fica bonito, né, mas a gente sabe a peleja que foi, que é, né, pra manter essa carreira aí, mas eu falo isso com muito orgulho, né, de todos os clubes onde eu passei, aqui nesse campinho aqui onde eu iniciei, dando os primeiros chutes também, que eu levo no meu coração. É, muita felicidade, cara, felicidade, gratidão e aí muita ambição ainda pelo que há de vir. Você consegue dimensionar, assim, os times que você já passou, você consegue contabilizar, você lembra, por que que eu tô falando isso? Porque, cara, eu vi muita coisa sua, velho, de verdade, apesar de te conhecer, de conviver direto ou indiretamente com você, cara, é muito time que eu até tinha esquecido que eu tinha jogado. É, a estrada é longa, né, essa questão também, às vezes você vai num clube, fica 3, 4 meses, que é os contratos curtos só de campeonato, então você vai passando em muitos clubes, mas, assim, foi no início, profissionalmente, né, no Tupi, que é através da peneira, na época era o Felipe Surian, o Júlio, o Sirico, também tenho uma gratidão a eles ali. E aí depois comecei a rodar, fui lá no Anápolis, em Goiás, depois o Grêmio Anápolis também lá na mesma cidade, aí tive uma passagem pelo Américas Troflotone, pelo Novo Horizonte de novo lá em Goiás, aí depois Figueirense, São João Del Rey, vim pro Tupi Nambás aqui também, foi um período de experiência muito boa, né, que engrandeceu muito a minha carreira. Aí voltei pro Tupi, é uma passagem rápida no Manchester, depois fui pra Marília, lá em São Paulo, que também é um clube que eu guardo no meu coração, que vivi experiências incríveis lá. E aí depois agora o Novo Iguaçu, que é essa passagem durante esse ano. Cara, e você, assim, já, como você disse aqui anteriormente, teve essa rodagem, essas duas passagens, na verdade três em clubes locais, né, porque quando o Manchester veio pra cá, você fez parte dessa segunda formação, que a primeira foi lá em 94, não éramos nascidos, nem eu, nem você, nem o Pet, né, mas assim, é, nem o Mariano também que tá ali treinando os meninos, não era nascido também não, mas assim, é, pô, você participou de dois ou três clássicos aqui, dos dois lados, como é que foi, cara, vivenciar essa sensação, porque, salvo engano, praticamente, você é o único que teve essa experiência de viver os dois lados, nesse século aqui, vestindo a camisa do Tupi e do Tupi Nambás também. É, sempre muito especial, né, até fala assim que a gente fica chateado, a questão que tá hoje em dia o nosso futebol na nossa cidade, mas foi, foi sim, especial, especialmente o Tupi, onde também, querendo ou não, joguei muito tempo na escolinha do Tupi, né, a primeira experiência no profissional, e depois teve aquele clássico ali, o Tupi, e a gente ganhou de 1x0 com o gol meu, também foi um momento especial, que eu carrego comigo assim, mas é o que eu falo, sempre também torcendo pelos clubes da nossa cidade, pelo esporte da nossa cidade, a gente sabe o quanto é importante pra cidade, pra galera local também, e é, é isso. E continuando esse bate-papo, que agora na área externa do CT, que é campo 1 e campo 2, rapaz, pô, aquela diferença. Tá, tá, tico, CT do Nova Era 2 aí, ó. É uma paradinha aqui, só pra gente deixar os meninos ficar à vontade ali, condicionando, porque são futuros Albertes ali, viu, ali é cor com coça ali, o filho chora, a mãe não vê, meu irmão, dá pra te falar, viu. É, é raiz. Ô Albert, vamos falar então desse, desse novo tempo, né, cara, vamos falar um pouco do que você viveu, principalmente nessa temporada, assim, de Nova Iguaçu, vocês chegaram lá em novembro, muito frio, diga-se de passagem. Frio, frio reverso, né. Tem calor danado, meu Deus do céu. Mas, assim, foi difícil, cara, pra adaptar lá com o Rio de Janeiro, de modo geral, assim? Foi, cara, assim, principalmente a questão do calor no início, né, que realmente é bem diferente do que a gente é acostumado aqui em Juiz de Fora, bastante calor mesmo, mas, graças a Deus, eu fico com muita resiliência ali, o trabalho, o dia a dia, a gente foi se adaptando, foi se condicionando as características e, graças a Deus, teve um ano muito abençoado. Legal, a gente vai falar de alguns momentos aí também, momentos importantes, como o dos nossos parceiros, que nos trazem até a Nova Era, nos levou no bairro Araújo, vai nos levar em breve lá pra conhecer lá o Nova Iguaçu. É, se Deus quiser. Agradecer também esses parceiros aí, como o Mima, para-choques, se você estiver precisando de um reparo aí, gente, de uma revisão, final do ano, tá aí, hein, então vai viajar pra assistir o jogo do Albert lá, então já prepara, vê se o para-choque tá tudo certinho, com a referência em para-choques, que é o nosso grande Mima, aquele abraço pra você, pro Léo, e pra toda a equipe Mima para-choques, também com a gente, a Invictus Importados, rapaz, eu vou te falar, sabe quem tá na Invictus lá agora? É isso aí, nosso craque, Cassinho, né? É, rapaz, a fera tá lá, ele e o Eric fazendo um grande trabalho lá. Deus abençoe, acompanhe eles aí, logo, logo, eu vou estar até pegando material com eles aí também, para dar sequência no trabalho aí. Opa, aí você faz o seguinte, você dá uma moral aqui pra mim, tá, Cassinho e Eric, abraço pra vocês, essa galera boa da Invictus Importados. Também a Azosseg, aquele serviço completo, né, de segurança no seu trabalho, todo o suporte, toda a estrutura, fala com o Alain e com toda a equipe, o Alain, ele é cruzeirense, mas ele é gente boa, fugiu um pouco do nosso cenário aqui, mas é maneiro. É, não, cruzeirense, tá em Minas, tá em casa. Abraço pra você, meu amigo Alain, e toda a equipe, Azosseg também, a RS, rapaz, a RS Performance, faz um trabalho legal, o Rodrigo tá cheio de tiradas lá no Instagram, tá fazendo uma preparação especial, com a galera do alto rendimento, e tá com algumas opiniões futebolísticas, você chegou a conhecer o Rodrigo? Conheci, conheci na época de esporte, conheci sim. Tá com a RS lá, fazendo um trabalho bem legal, o Rodrigão, papai do ano, obrigado pela parceria, esse material aqui, esse bate-papo, que vai ter essa edição do O Designer Esportivo, meu amigo Vitor Lins, companheiro de tantas e tantas jornadas, e vai subir pro ar ou pra rede, na P2, produtora de conteúdos, meu amigo Guilherme Panain, também a Natália e toda a equipe, muito obrigado pela parceria. Ô Albert, você considera que o melhor momento da sua carreira até hoje, foi essa passagem, pelo Navaçu? Sim, com certeza, foi um momento ali, disputando o campeonato de primeira divisão, a gente pôde ter, serviço campeão carioca, coisa que não acontecia, de um time de menor expressão, chegar na final há muitos anos, fizemos uma boa Série D também, infelizmente não conseguimos o acesso, mas, creio que foi sim, o meu melhor momento na carreira até aqui. E qual, assim, o jogo que você considera o mais marcante, assim, nessa jornada, então, de Nova Iguaçu? Cara, a semifinal contra o Vasco, que é quando a gente venceu ali, que a gente avançou pra final do Carioca, foi um momento único, momento onde, eu lembro que, até emocionou, porque meu pai tava no estádio também, meu pai chorou igual criança lá, podendo me assistir no Maracanã, e a gente ainda foi coroado com a vitória, foi o momento mais marcante lá, nesse ano, foi a semifinal contra o Vasco, que a gente venceu. Eu fico muito assim, eu também sou um pouco emotivo, cara, com essas histórias, assim, de vida, quando a gente consegue proporcionar para os nossos familiares momentos como esse, é surreal, né, irmão? Surreal, surreal. Tava meu pai, minhas irmãs, minha mãe não foi não, porque ela fala que o coração não aguenta, então ela ficou de casa, foi os amigos do barro aqui também, que eu tenho muita gratidão a esse, por ter tido estado presente lá nesse momento, e é aquilo, é sempre seguir trabalhando, para continuar proporcionando esses momentos, para quem a gente ama, e continuar galgando voos maiores. Qual que é o momento assim, irmão, do campeonato que vocês, tipo assim, como você falou, a preparação, ela foi um passo a passo, primeira manutenção, a gente conversou em off ali, ficar na primeira divisão é importante, mas qual que foi o momento, teve algum jogo específico, algum dia, algum encontro, que vocês falaram assim, pô, agora vai dar, mano, a gente vai chegar. Assim, a gente foi passo a passo, a gente foi galgando passo a passo, cada vez que a gente ia conquistando as vitórias ali, primeiramente, como eu te falei, o primeiro objetivo era manter o clube, na primeira divisão, onde a gente chegou e encontrou o clube na primeira divisão, mas teve um jogo que foi marcante para a gente também, que foi na primeira fase contra o Vasco também, o jogo em Uberlândia, onde o nosso time teve uma atuação assim, muito acima da média, fizemos um grande, grande jogo mesmo, e naquele jogo ali em diante, a nossa confiança foi lá em cima, e a gente começou a conquistar as vitórias, que foi nos dando a oportunidade de chegar até a grande final. Momento mais engraçado, irmão, não só nesse campeonato, mas ao longo dessa sua carreira, tem algum momento que dá para ser mencionado aqui, que foi assim, pô, foi legal, foi bacana, arrancou a risada? Cara, um momento engraçado, foi, o pessoal brinca muito, o Bruno Henrique, né, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o irmão dele, lá em Goiás, o Juninho, até mandar um abração para ele aí, que antes do jogo, como eu tenho muitos amigos flamenguistas, eu mandei uma mensagem para ele, pedindo para falar com o irmão dele, sobre pegar uma camisa depois do jogo, e depois do jogo eu cheguei nele, assim mesmo, né, porque o Bruno Henrique, com o máximo respeito, e quando eu fui falar com ele, ele com aquela humildade toda, que a gente vê nas entrevistas aí, fala de uma forma bem simples, bem humilde mesmo, me tratou como se fosse até um amigo dele, assim, me presenteou com a camisa, que eu presentei um amigo meu do bairro, que ficou super feliz também, foi um momento engraçado, assim, porque às vezes a gente cria aquela distância dos caras, e é um ser humano incrível, que eu guardo essa lembrança, esse momento engraçado. Você é tranquilo para lidar com essas, com esses pedidos, assim, porque você jogou contra todos eles, né, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, a gente sabe que a nossa região, ela é um reduto de torcedores, o Chile do Rio, então automaticamente, volta e meia, tem um pedido, ah, vê se consegue, tal, tal, você é tranquilo para lidar, como é que é para você, você falou do Bruno, não sei se teve mais situações, que você teve que trocar uma camisa, para chegar e falar, e o público, assim, de modo geral, você lidar bem com esses pedidos? Cara, eu sou bem tranquilo, assim, assim, infelizmente, não é tão fácil de conseguir, como as pessoas pensam que é, né, mas eu sou bem tranquilo, assim, sempre me disponho a estar ajudando da forma que eu puder, porque, querendo ou não, Deus está me proporcionando esse momento de estar mais próximo dessas pessoas, e quem sabe um dia estar ao lado também, atuando junto, então eu sou bem tranquilo, sim, porque eu creio que isso é uma coisa que é, é uma paixão, o futebol é a minha paixão, é a paixão de várias pessoas, e uma camisa é uma forma de simbolizar isso, assim, muito bem. Dando uma de Igor Rodrigues, conterrano, que hoje é sucesso, aí, nas mídias sociais, tem aquelas perguntas que a gente faz, assim, elas cobertas, né, para não ficar muito as claras as coisas, nessa reta final, eu não poderia deixar de perguntar, cara, todo ser humano, todo atleta, ex-atleta, fofoqueiro igual eu, a gente tem um time, tem um time que a gente torce, né, mano, que a gente gosta, que a gente admira. Nesse meio período, você jogou quanto é o seu time do coração? Já, já sim. Como é que foi a sensação? Foi incrível também, também, assim, não tem muita explicação, é algo que, só quando você vive ali, você para para pensar tudo que você passou, às vezes você vê o time do seu coração ali, particularmente, é o mesmo que o meu pai, que vem desde a infância, então, foi um momento muito especial também, tenho certeza que isso aí é também algo que eu vou guardar para sempre. Além desse sonho de jogar lá, porque você está novo pra caramba, você está com um 20, 28, 28, está muito novo, não, está novo, irmão, está na idade da maturidade, agora que é o processo, além desse objetivo que eu acredito que você tem, jogar no seu time do coração, que aí lá você vai conseguir falar, pô, a gente era, o clube agora está com essa mania de postar, né, uns vídeos do cara lá quando criança, com a camisa do time, tudo certinho, além desse objetivo, você tem mais algum objetivo assim, profissional? Tem, tem, tem muitas coisas que ainda quero conquistar através do futebol, e no futebol, né, tenho um sonho também de jogar fora do país, né, conquistar, conquistar aí meu, meu lar, minha casinha através do futebol, que é o que Deus colocou na minha vida hoje, e jogar no time do meu coração, jogar uma Serie A de brasileiro também, achei que deve ser uma, uma experiência muito boa, e é isso, trabalhar para chegar lá. Se viram esse ano, Viram, fui visto, agora continuar esse trabalho, e manter uma sequência boa, se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar em lugares melhores. E além de mim, assim, qual que é o mais resenha que você já viu aí no futebol, ou se tem um top 3 ou 4 dos atletas que vocês jogaram aí, que você considera na classe ali, dos mais resenhas da bola? A gente encontra muitas figuras por aí, que é até difícil assim, para lembrar agora, para enumerar, mas tem meus amigos conterrâneos aqui, que eu sempre lembro assim, o Eldin, um cara muito resenha, o próprio Furão também, mas aí no mundão da bola, você encontra umas figuras aí, pessoal, às vezes nordestino, também é engraçado para caramba, são essa rapaziada aí, que a gente vai encontrando no mundão do futebol aí, que a gente guarda e se torna amigos. Bacana demais, irmão, vou te liberar, que eu já vi aqui antes de você, você está aí, você não sabe, essa galera aqui, já tudo pediu foto ali, o treinador também, que está ali falando nisso, queria aproveitar para falar sobre isso, né irmão, estamos num período em que, particularmente as promessas, cada um faz o seu trabalho, mas o que mais a gente lida é com muitas promessas, e não só o Marreco, como outros inúmeros representantes do futebol da nossa cidade, fazem isso, não cobra taxa, faz um trabalho com crianças de todas as idades, em prol de socializar, porque a gente sabe que nem todo mundo vai virar jogador, mas os caras pegam e fazem de coração para ajudar, fazer com que as crianças sejam envolvidas, adolescentes envolvidos com a causa social, procurando ser alguém na vida, então você que tem a sua pretensão política e pessoal, cuidado para não chegar prometendo e iludindo esse tipo de pessoa, simples, pessoas do bem, de um coração puro, e você que realmente está interessado em abraçar uma causa como essa, de repente, não em Nova Era, mas no seu bairro, para formar novos Alberts, e outras grandes profissionais, cada um na sua área, olha com carinho, propõe, e caminha com essa pessoa, porque lá em cima, ele vai te recompensar, mas sem ilusão, né Guerreiro? Sem ilusão, é algo assim que eu até falo, porque meus primeiros chutes foram no campinho aqui, foi nesse, mas existem vários outros como esse, e é algo que a gente tem que tratar com carinho, com seriedade, com muita verdade, porque como você falou, pode não sair nenhum jogador, mas com certeza saem pessoas melhores, para a nossa sociedade, e é isso que no final das contas importa. Irmão, deixa o seu recado aí, para o pessoal que está acompanhando, para a galera que está treinando, que às vezes, a gente sabe que o futebol, assim como a vida, do nada acontece, de repente, dá uma esfriada, e aí a pessoa não cria aquela expectativa a mais, mas para que esses, continuem sonhando com seus objetivos, porque o seu recado, vai ser importante, não só para a galera, que tem o seu objetivo, de ser um atleta profissional de futebol, mas também, para aquele que tem o objetivo, de chegar em algum lugar na vida, deixa o seu recado, para essa galera bacana aí. Sim, é perseverança, né? Perseverança, acreditar no propósito, que Deus colocou na sua vida, que é como você falou, o tempo de Deus, ele é perfeito, e a gente nunca imagina, a gente tem que apenas se preparar, se posicionar, para poder viver aquilo, que ele já tem preparado para nós. Então, que todo mundo possa carregar isso, assim como eu carrego, como você carrega, queria também te parabenizar, aí pela mais uma iniciativa sua, está sempre procurando mostrar, né? o que é nosso, o que é da nossa cidade. Então, que Deus possa abençoar esse projeto aí também, o reinício, né? Tenho certeza que vai ser de ainda muito sucesso, você, o Pet, também que está nessa caminhada contigo aí, muito sucesso para vocês, e que vocês possam continuar com esse trabalho, que é diferente e faz diferença para nós. Fenômeno Albert, eu só não fui lá falar com você, porque como eu falei, eu sou muito emotivo, meu pai também era torcedor, eu acabei virando torcedor e admirador por causa do meu pai, eu acho que se eu ver um cara igual o Andrezinho, eu acho que eu não ia conseguir fazer a entrevista, eu acho que eu ia mais chorar do que falar, mas conseguimos aqui, e é sempre um prazer falar com você, numa próxima oportunidade, a gente está junto, irmão? Amém, estamos juntos sempre, um grande abraço, é nóis. O Albert, a fera, para essa 33ª edição, Pet, faz um favor para mim, corta, valeu! Tchau! Tchau!